É pessoal, finalmente saiu o aplicativo do MaisSBT e agora chegou para várias SmartTV, inclusive a Samsung. Até aquele modelinho mais antigo recebeu o MaisSBT. Mas e aí, não sabe como baixar? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar todo o passo a passo que é bem simples para você ter o MaisSBT na sua SmartTV. Salve, meus amigos! Beleza? Meu nome é Rubem Alves e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, já se inscreve aqui no canal e dá uma chinelada no like para fortalecer a amizade. Pois é, meus amigos, todo mundo sabe que lançou o aplicativo do MaisSBT finalmente, certo? Até então, era um certo número de pessoas limitadas que estavam tendo acesso ao aplicativo para testar e enviar feedback para o desenvolvedor. Quem me acompanha deve saber, certo? Então, se você está chegando aqui de paraquedas nesse vídeo, é bem simples. Pega o controle da sua SmartTV e vem agora que eu vou te mostrar o passo a passo de como está colocando esse aplicativo diretamente na sua SmartTV da Samsung. Então, meus amigos, já estou aqui com a minha TV da Samsung, certo? Olha só, aqui é o controle da minha TV Samsung. Ela é um modelo de 2022, tá bom? Então, apertando aqui nas configurações da tela inicial, vai abrir aqui essa lista de menu e basta você clicar em apps. Nessa partezinha aqui de baixo, basta você digitar pelo nome SBT. É bem simples e não tem segredo nenhum. Após isso, você clica em pesquisar e olha só, já apareceu aqui o MaisSBT. Basta você clicar sobre ele e aguardar um pouco de segundos até carregar a página aqui para você fazer o download. Olha só, já estou realizando aqui o download dele. O SBT é um novo stream para a família e amigos com conteúdo sobre demanda, canais e muito mais coisa. Olha só, está quase finalizando aqui o processo de download. Pronto, feito o download do MaisSBT, basta você clicar em abrir. Lembre que como o aplicativo é novo, ainda está em processo de melhorar, ou seja, a qualidade ainda não está 100%, precisa melhorar muita coisa. E ele tem uma vinheta bem interessante que eu achei muito bonito do Silvio Santos. Outra coisa interessante também é que quando você já abre o aplicativo do MaisSBT, ele já abre direto aqui no canal do SBT. Tá bom? Interessante, né? Pronto, você puxando aqui para o lado, você pode descer para a parte de catálogo. Aqui na parte de catálogo, ele vai listar conteúdos como novelas, séries de filmes e programas antigos e tudo mais relacionado ao SBT. Tá bom? Olha só, aqui ele já mostra as principais novelas, os últimos programas e tudo mais de informações aqui, inclusive produções próprias do MaisSBT. Interessante, né? Olha só, tem tudo isso aqui em um único lugar, agora dentro do MaisSBT. Acredito que veio para mudar e logo logo vai chegar os canais festes, tá bom? Porque a SBT também vai incluir, fechou parceria com alguns e vai melhorar sim, tá? Logo logo vai receber uma nova atualização com esses novos conteúdos. Aqui é o top 10 com mais informações do SBT, com as principais novelas, filmes e séries e programas, tudo listado aqui. Olha só as principais categorias aqui para vocês verem. Aqui tem a parte de criança, infantil, filme para família, pessoas com fé e tudo mais. Na parte infantil, ele mostra conteúdo relacionado ao público infantil. É tudo relacionado à criança, entendeu? Olha só, seja desenho, novelas, seriados, tudo selecionado para o público infantil. Isso que é o bacana do MaisSBT. E aí, você gostou? Precisa melhorar? Deixa seu comentário aqui abaixo para eu saber o que é que precisa de fato melhorar no aplicativo do MaisSBT, né? E aqui nas configurações é a parte para você estar realizando o seu perfil aqui, o login nesse caso, com o seu celular. E aí, meus amigos? Vocês viram que não foi difícil, foi bem fácil de fazer, curtiu? O que é que você mais gostou do MaisSBT? Comenta aqui abaixo que eu estou bastante curioso para saber a sua opinião. E se você não gostou, comenta aqui abaixo também que o desenvolvedor do MaisSBT, ele está de olho aqui no canal. Ele está pegando todas as informações, todo o feedback, todas as opiniões que vocês estão dando aqui no vídeo para tentar melhorar o aplicativo, tá bem? Então, o vídeo foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Eu te vejo no próximo vídeo. É nóis! Transcrição e Legendas Pedro Negri